a dominação dominação 10 zão 10 zão se alguém aí pegar nook quem pegar nook você mandar 10 zão beleza aí o o Lucas quem pegar nook o Gleison vai mandar 10 zão opa isso aqui é fácil pra você hein eu acho que ele não entrou ele não sabe mexer muito bem pelo que ele me falou depois eu vou falar pra ele lá você que manda meu querido mas eu acho que se eu falar pra ele atender ele vai atender acho que ele esqueceu também ou ele nem sabe que a gente ligou porque as vezes o discord nem faz barulho igual aquela hora que tu me ligou é eu tava com o exato igual quando tu ligou pra mim pela primeira vez eu falei ué não tinha tocado não mas antigamente eu acho que fazia barulho hoje em dia não sei não sei se é alguma configuração é se você abre o OBS com o discord tipo o primeiro OBS depois o discord ele fica com a notificação fica sem notificação agora faz sentido nós estamos capturando o OBS ele não apita entendi nossa fui no meio do covil dos neões aqui nossa quase matei todo mundo caraca então beleza vou tentar estricar aqui peguei peguei só com o avançado do Lucas já vou lançar aqui na A lá na base deles oh meu Deus tem um Golias ai me matou eles vão roubar nossa caraca eu dei uma diatura agora nossa posso ir? pode vai vai eu não tenho nada a ver com essa história eu não tenho nada a ver com essa história eu acho que o cara deve ter falado assim a gente tá pensando aqui caralho isso aqui foi tudo foi tudo ideia do Lucas tá tudo ideia do Lucas não é minha ideia não chat eu não tenho nada a ver com essa história eu sou um mero cúmplice quem tava na live aí viu que o Lucas falou assim bora bora vamos fazer essa tática aí já eu pego o pen você pega Golias foi um acaso você perdeu Golias sem querer então eu até falei aqui que eu perdi Golias falei na live aqui é muito entretenimento foi entretenimento somos criadores de conteúdo tem que ter tem que ter tem que ter tem que ter a graça caraca eu vou de escudão né saber mano da hora que dá pra slide com esse escudão nem se perdi ai 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 a galera aqui no meu chart tá falando que foi você que não é eu eu tá todo surdo a mente malvada aqui esses cara tá todo surdo ai olha que maldito o cara tá usando o menuar com termita não tem como escapar o menuar com termita é sacanagem acho que menuar com termita destrói qualquer coisa mano eu vi esses dias uma live faz um tempo real uma reprise de uma live sua que você destruiu o stealth tipo muito rápido foi muito rápido ele destrói qualquer coisa com 5 tiros 6 tiros bem rápido mesmo foi foi insano não precisa nem mais de bazuca pô é só você deixar se quiser fazer de novo eu tô ai ai na hora que tu falou o cara nasceu nas minhas costas pera ai agora eu vou tentar explicar eu acho que dessa vez os cara vai ter até medo tá de é tá achando que os cara vai deixar ali tô com ele engatilhado aqui qualquer coisa então pera ai agora agora é comigo agora é comigo não mas o time é muito bom mano olha o feed olha isso ai ó você mata você não deixa aqui você mata todo mundo olha que isso cara é vant infinito galera mas não é vant vant não é vant avançado infinito caraca me roubaram todas as que eu consegui aqui ah pinei tudo ah Lucas não vou conseguir pegar não mas foi divertido coitado deles deixa vamos vamos deixar pra próxima vamos deixar pra próxima vamos deixar pra próxima mas é muito bom isso é muito satisfatório cara eu queria muito estar na calda deles tipo ouvindo o que eles estão fazendo imagina se eu estivesse live ia ser engraçado nossa ia ser muito bom o cara é mó feliz pega igreja pega igreja cara o Lucas fez oito mil e trezentos pontos colou os quatro mil e quinhentos que que é isso bro também é uma panela né pra jogar isso aqui é brincadeira tá forte mesmo tá embaçado tô gostando da criatividade de vocês acabando com a alegria dos caras aí ó tá vendo tá muito forte conteúdo conteúdo tudo pelo entretenimento é isso aí só assino se você abrir um only mando até 100 pô vamos vou fazer um only então só que eu vou postar só coisa de corde mobile lá pô só coisa de corde mobile pode ser olha lá meus amigos ah covisqueira acho que eu vou diferenciar vamos de hdk já vamos direto pro ponto acho que eu vou puxar eu vou puxar um eu vou puxar aqui uma smoke galera já vou adiantar o dezão sei que vai sair o nu ligação tem morri ligação nossa galera olha achei que eu tava de de cocôzinho vou morrer nossa tinha mais um cara chama aí a gente aqui já pro bj ô ninguém me respondeu galera tomei um vácuo aqui meu deus eu tô falando mutado aí não tu não foi não tomei você ficou até mutado pra live né sem querer né tô ligado já cansei isso aí bati bati o dedão sem querer jamais vei jamais jamais mais maluca cabeça já a gente vai procurar um tratamento hoje tô usando o peido aqui tô usando o molotov o o lucas os caras também tilt tá velho importante é vitória nossa pagou nós dois cara é bruxo olha lá olha lá ele cheira do meu peito opa colossão fala colosso prazer irmão vocês tá bom acho melhor agora aí colosso tô de cara com cê hein velho tô de cara com cê caramba tô nervosão aqui por isso que você amassou nós naquela partida tá descontando a raiva na gente rapaz jogando com raiva é eu tô nervoso sei lá de vergonha sei lá que que tá doido pô todo dia que joga com o o olha esse lucas é mó mala velhinha tudo isso aí não já acostumei já primeira vez também foi meio pá mas ele tava soltinho ele mexe eu passo na live de ficar assistindo lá acabando comigo já 319 pontos bora ai me ajuda hoje peguei 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 vou lançar lá pra eles hein mano vou lá vou fazer entrega aqui ó eu vou acompanhar isso aqui ao vivo diretamente da torre de galera eu vou não não os caras vão pegar Deixa ele pegar Por favor, teammate, não mata ele não Deixa ele pegar Vai, vai, vai Aí, tá pegando 3, 2, 1 Espera, solta Caralho, Lucas Tá bom, beleza Nossa, tem que pegar uma avançada aqui Mano do céu Isso é muito bom, cara É uma satisfatória Caralho, velho, acho que os caras vão se desescrever dos nossos canais Negativo Você também tá participando, viu, rapaz Oxe, não bota só eu nessa não, hein Eu tô sendo induzido Negativo Eu sou um atleta Porque eu tô Não compartilho com esse tipo de ações É A galera tá de provas aí Quem deu a iniciativa Tô brincando, foi eu É que hoje eu tô malandrão Hoje eu tô malandrão Eu tô malandrão Eu tô engraçadão, fi Aqui, ó Objetivo quase completo Ah, que eu tiro Aqui é nosso, hein Que já foi Essa seleção aqui eu não perdi nem isso Mas bate a cabeça Enemysho, RC, está chegando Rembrandt, EMC, está chegando Vambora galera Agora mais dois anos, né, pra gente achar sala Tá difícil, hein, de achar sala Vai acabar em dez segundos Dez segundos De gameplay Um pouco de Dez horas esperando Terminar em cinco minutos Tchau 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 Tchau